Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá. Vamos aprender mais uma música hoje. A música se chama Aparências, muito bem interpretada por Fafá de Belém e também cantada por Márcio Greik. Essa música, ela foi oferecida a Roberto Carlos também para ele cantar ela. Mas na época, Roberto Carlos, se separando da esposa dele, achou o tom um pouco negativo da música para ele interpretar, por conta da separação dele. E por isso acabou não cantando essa música. Mas é uma música muito bonita. Bora aprender? Essa música é assim. Quantos anos já vividos e vividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos tantas vezes Repetidos por nós dois É assim, tá? Vamos ver as notas dela, tá? Temos um Dm aqui. Dedo 1 na primeira corda do primeiro espaço. Dedo 2 na terceira corda do segundo espaço. Dedo 3 na segunda corda do terceiro espaço. A segunda nota Ela é um Dm6 Ou seja, Dm6 É assim. Eu gosto de tocar com essa nota aqui Só que eu não sei o nome dela, tá? Com esse dedo aqui Eu pesquisei aqui Não achei o nome Essa nota aqui Então vamos considerar que seja um Dm6 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 Quantos anos já vividos e vividos Simplesmente por viver Esse daqui Essa nota aqui É um Dm7 Dm7 Nas notas universais, né? Então Dm já pegamos Pegamos o Dm6 Dm6 Aí tem essa daqui Dm6 Só é tirar esse D aqui, ó Tá? Dm6 Dm6 Só é tirar esse D aqui, ó A terceira nota é um Dm7 Ou seja, é assim, ó Ou seja, dedo 1 na segunda corda do primeiro espaço Dedo 2 na primeira corda do primeiro espaço ainda E dedo 3 na terceira corda do segundo espaço Vai ficar assim, ó Certo? Temos outra nota que é o Sol menor Sol menor Seria uma pestana assim Sol menor Sol menor pestana aqui No terceiro espaço Dedo 3 na quinta corda Dedo 4 na quarta corda Pulando espaço aqui, ó Aqui no quinto espaço Dedo 3 na quinta corda Dedo 4 na terceira corda Tá vendo que pulou um espaço aqui? Esse dedo aqui vai dar apoio a esse daqui Pra dar força Só que a gente vai tocar de uma forma mais simples Ou seja, a gente vai tocar assim Que é a mesma nota Sol menor Muito mais fácil de fazer, não é isso? Então vamos lá Dedo 1 na sexta corda Dedo 2 na quarta corda Dedo 3 na terceira corda Dedo 4 na segunda corda O baixo dela é na sexta corda Aqui, ó Vamos ver a próxima nota Lá com 7 Não, peraí Peraí, peraí, peraí Ah, temos aqui Um Si Meio diminuta Que é essa daqui, ó Que a gente já viu nas aulas anteriores Si, meio, diminuta Dedo 1 na quinta corda Do segundo espaço Dedo 2 na terceira corda Do segundo espaço Dedo 3 na quarta corda Do terceiro espaço E dedo 4 na segunda corda Também do terceiro espaço A gente não toca a última corda aqui A gente toca da quinta A segunda corda Muito obrigado Vamos ver aqui a próxima Lá com sétima Lá com sétima é essa daqui Que a gente já conhece Simples Dedo 2 na quarta corda Dedo 3 na segunda corda Todos dois no segundo espaço Baixo na quinta corda Deixa eu ver se tem mais algum aqui Temos um Si com sétima Si com sétima É esse daqui, ó Dedo 1 na quarta corda do primeiro espaço Dedo 2 na quinta corda Do segundo espaço Dedo 3 na terceira Dedo 4 na primeira corda Esses três dedos aqui Estando no segundo espaço Temos aqui Um Mi menor Mi menor Dedo 2 na quinta corda Dedo 3 na quarta corda Todos dois no segundo espaço Baixo Na sexta corda Temos mais um aqui Temos agora um Sol com Ré Ou seja Vai ser um Sol normal aqui Dedo 2 na quinta corda Do segundo espaço Dedo 3 na sexta corda Do terceiro espaço E o dedo 4 Em vez de ser lá embaixo Na primeira corda Vai ser na segunda Acredito ser um Sol com Ré Eu pesquisei essa nota E o mais aproximado Que eu achei Foi Sol com Ré Agora quem souber O nome correto Dessa nota aqui É por favor Deixar nos comentários Mas acredito ser um Sol com Ré Porque eu fiz uma comparação Com esse outro Sol aqui Que esse aqui é um Sol com Ré E o Sol é idêntico Então aqui Sol com Ré É o Lá maior Lá maior Dedo 1 Na quarta corda Dedo 2 Na terceira corda Dedo 3 Na segunda corda Todos eles no Segundo espaço E o baixo Na quinta corda Bora ver como é que toca Dedilhado 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Esse dedilhado é muito repetido Ou seja, é um dedilhado simples Que dá para se encaixar em várias músicas Então 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Começa assim Quantos anos Aí você já começa a tocar Quantos anos já vividos E vividos Ré menor Já vividos Ré menor Com sexta Simplesmente por viver Ré menor Com sétima Volta Ré menor Com sexta Quantos erros Volta para Ré menor Quantos erros cometidos Tantas vezes Só faz tirar um dedo aqui Quantos erros cometidos Quantas vezes Ré menor Com sexta Quantos erros cometidos Tantas vezes Repetidos 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 por nós dois Aí você já pula Para o sol menor Daquela forma que eu ensinei Dois Vai para o dó Quantas lágrimas sentidas E choradas Quase sempre as escondidas É menor Fazemos os dois saber Quantas dúvidas Dúvidas Você vai pegar um Si Meio Diminuta Quantas dúvidas Deixadas No momento Quantas dúvidas Deixadas No momento Para se resolver Depois Lá com sétima Quantas re menor Quantas vezes Ré menor Com sexta Sem um coração Sorrir Ré menor Com sétima Ré menor Com sexta Quantas vezes Nós deitamos Lá da lado Tão somente pra dormir, o sol menor, quantas frases, dó, quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer, quantas vezes, vezes é um si meio diminuta, quantas vezes nós dissemos eu te amo, pra tentar sobreviver, a aparência, já pegamos aqui um dó e um ré que eu não ensinei pra vocês ainda, aparências nada mais, sustentaram nossas vidas, vamos lá, o dó que eu não ensinei, dedo um na segunda corda do, ou eu ensinei o dó, acho que ensinei, vamos ver aqui, aparências, ré, dedo um na terceira corda do segundo espaço, dedo dois na primeira corda do segundo espaço, dedo três na segunda corda do terceiro espaço, baixo em quarta corda, aparências nada mais, sustentaram nossas vidas, a mesma coisa que é o sol menor aqui, vem pra cá, que é o fá sustenido menor, dedo um na sexta corda, dedo dois na quarta corda, dedo três na terceira corda, dedo quatro na segunda corda no segundo espaço, baixo, sexta corda, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver, quem sabe rebuscando, sol com ré, quem sabe rebuscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu, si menor, ou si menor, ou um ré, um si com ré, se encontra linda uma chance de juntar, você, o amor e eu, ok gente, obrigado por assistirem até aqui, eu vou deixando essa aula por aqui, quem gostou, por favor, curta esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, tá, amanhã vai ter mais aulas, eu estou procurando fazer as aulas diariamente, pelo menos por enquanto, né, e amanhã tem mais aula, tá ok, vamos aprender mais músicas, grande abraço pra vocês e vejo vocês amanhã no próximo vídeo, tchau!